Então, já para começar tenho aqui estes flocos de aveia com sabor a chocolate. Cada embalagem vem com 5 sacos, 5 unidades. Isto é do Aldi. Do Alcorte Inglês trouxe esta mostarda em pó, que é uma dica de uma amiga minha. Estou ansiosa para experimentar. E também trouxe esta embalagem de molho de soja, a 1,67. Preço em promoção, claro. Agora vou então vos mostrar as comprinhas que eu fiz no Lidl. 3 laranjas. Aqui tem 3 laranjas. Água de coco. Acho que custou 1,67 ou 1,69. Não tenho bem a certeza. Para quem quiser ler, os ingredientes. 100% água de coco. Esta massa tricolor, é mais para o meu filho. Aqui tenho 6 ovos. Não consegui encontrar os ovos que estavam em promoção, que eram 12 unidades. Tamanho M, a 1,39 ou a 1,27, algo do género. Trouxe este. Aqui um bom preço. Preço de queijo mozarela mini, a 69 cêntimos. Aqui uma embalagem de brócolis. Acho que a 1,39, não tenho bem a certeza. 1 kg. Uma embalagem de cebola. Pepino. Ah, pepino. Pimento vermelho. Vou fazer um caril. Maçãs. Maçãs vermelhas. Duas batatas doces. Carne picada. E um reforçozinho, peito fraco. Acho que a 3,69. Já não me lembro. E aqui, mais dois gangues dos frescos. E assim muito rápido, foi isto que eu trouxe. Estou a partilhar com vocês mais um reforço. Tenho aqui, cápsulas de café, a 2,99. Este chá de baunilho e caramelo. Nunca experimentei desta marca. Aveia em pó. Algo que não pode faltar mesmo. Alho francês, a 99 cíntimos. Dá sempre muito jeito. Aqui temos, mais uma embalagem de iogurte natural. É apenas um reforço. Duas embalagens de ovos. Tamanho M. 600 gramas de polvo. Acho que 5,59. Se não estiverem erro, mas está em promoção. Tomate. Isto aqui é o talão. Trouxe este iogurte. Eu nem sei como é que se diz isto. Lindalse. Pronto, este iogurte da Nestlé. Nunca experimentei deste sabor. Algo novo para mim, queijo fresco sem lactose. Peço desculpas pela minha unha. Queijo fresco sem lactose. Que está em promoção. Que está em promoção a 69 cêntimos. Tenho a certeza. Arroz selvagem. Que está em promoção. Arroz para risoto. Queijo fresco, meio gordo. Claras de ovos. Acho que 1,19. Não tenho bem a certeza. Então, 1 dose de cenouras, para sopas, saladas. Basicamente isso. Clementinas. Para o meu filho, os amigos. Bananas. Mais um reforço. Quanto a carne os trouxe. O que é que temos aqui? Pernas de frango. E carne picada de vaca. Vou então aqui dar um jeitinho. Para vocês verem melhor. Para vocês verem melhor. Legenda por Sônia Ruberti